Eu falei de uma tigana, que é o meu caminhão Esta tigana, esta linda, que conquistou o meu coração Eu falei pra todo mundo, que não deixe arredar Esta tigana, esta linda, que leu a minha vida e que foi conquistar Eu falei de uma tigana, que ela leu a minha mão Esta tigana, esta linda, que leu a minha vida e que foi o meu coração Eu falei de uma tigana, que tentou me enganar Ela me faleceu, me deu tanto carinho e quis me conquistar Aventura 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 Eu coloquei uma tigana, que ela leu a minha mão Esta tigana só pinta, e como está o meu coração Eu falei que é todo mundo, que não deixa rezar Esta tigana é a sua vida, que leu a minha vida, e tentou conquistar Esta tigana é a sua vida, que leu a minha vida, e tentou conquistar Vou ter escolhido esta tigana, que ela leu a minha mão Esta tigana é a sua vida, que leu a minha vida, e tentou conquistar Vou ter escolhido esta tigana, que eu tento me enganar Ela me falou baixinho, e deu tanto carinho E tentou conquistar Ah